Em resposta aos efeitos causados pelo ciclone IDAI, que castigou a região centro de Moçambique, associações de pessoas com deficiência foram capacitadas para prestar assistência psicossocial a esta camada social na cidade da Beira. O objetivo é garantir a sua reinserção social. A Unicef tem esta parceria no âmbito de emergência, tendo em conta que ela trabalha na área de deficiência e a Unicef tem o seu mandato também a apoiar as pessoas com deficiência. Então estabelecemos essa parceria para que possamos apoiar as populações afetadas a nível da cidade da Beira, do Dondo e do Tio de Búzio. A meta é formar 30 ativistas da Beira, do Dondo e do Búzio e que esses ativistas vão trabalhar dentro das comunidades para fazer o apoio psicossocial às pessoas, particularmente às pessoas com deficiência, incluindo crianças. A apoiar as pessoas a recuperar a sua autoestima, as pessoas a voltar a recuperar a sua vida e a conseguir ser integrada dentro da comunidade, porque como devem imaginar, as pessoas foram deslocadas das suas zonas. Os formandos dizem-se preparados para prestar apoio psicossocial às pessoas com deficiência e garantem que vão replicar os conhecimentos adquiridos nesta capacitação. Coisas que eu aprendi, que lá na comunidade eu não implementava esse trabalho, esse conhecimento, mas desde então esse conhecimento que eu adquiri aqui através dos meus formadores, Sr. Farrilas e Sr. Eden, vou implementar esse conhecimento para a família que cuidam de pessoas com deficiência. Também aos meus clientes que o apoio psicossocial é o apoio para todas as pessoas, o apoio para todos os beneficiários nossos, apoio para todas as pessoas também com deficiência. E vou levar esta capacidade, esta informação para toda a minha comunidade e também vou pedir, vou aproveitar esse preciso momento, agradecer a Unicef junto com a Light, que organizou esta formação. Quero que esta formação repita mais, porque se eu estou aqui, existem outras pessoas que não tiveram oportunidade de estar aqui. A capacitação foi organizada pela Light for the World e parceria com o Unicef e beneficiou a 20 pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência é um grupo que é muito mais atingido, muito mais impactado pelas catástrofes naturais, pelas crises também, pelos conflitos armados também em todo o mundo. E aqui, na Bera, talvez esteja nascendo uma iniciativa justamente para poder mostrar, não só para a Bera, não só para as pessoas com deficiência, mas para o mundo, a importância de dar esse atendimento mais voltado para as pessoas com deficiência.